Olha lá, olha lá, olha lá, você viu? Olha o tamanho da cobra, é não, é assim, é uma cobra? É, estava assim ó, eita, olha gente, tem cobra viu, não nada então no rio daqui, apesar que não pode também né, ai gente, sombra, era pro parque todo ser assim né, com sombra imagina, arborizado, arborizado, mas é tudo muito lindo, é muito lindo, sim, tem área de água, sim, os mais radicais, e a gente também vai, a gente também vai pro de água né, é pra ali meu amorzinho, a gente pode passar ali e depois ir ali na Farway, vamos filho, gente, chegamos no brinquedo mais desejado do parque, sim, e que a gente vem falando do grupo do FamilyTubers desde que a gente, decidiu vir, e que você quer jogar sua sogra né, sim, que eu quero que a sogrinha vá, porque é muito de boa, e ela vai amar, e vai ser uma conquista pra ela andar na primeira montanha russa dela né, sogrinha, e tem que ser a montanha russa, eu sempre fui fugir de montanha russa, sim, tem que ser a montanha russa, aí vai ser essa, olha lá, vai passar aqui, sogrinha, ó, ó lá, ó, é de boa, E aí, bora? Essa aqui é bem mais pegada, é mais de leve, é mais de leve que aquela outra, você vai ver, Bora, 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 conseguimos fazer a sogrinha aí, ela já tá ali tirando os brincos, pessoal, ela não quis ir na outra, que é mais de boa, agora ela quer ir nessa, Não, mas essa é mais de boa, mano, claro que não tem, é sim, você vai ver, depois você me conta, depois ele me conta. Eu, 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 eu... O que é isso? Tchau. Gente, a sogrinha foi. E aí, sogrinha? Tá realizada? Tô, porque eu fui, mas muito medo. Muito medo? Mas é bem gostoso. Você pode ser a velocidade toda, é da hora. Você tava com o olho aberto ou fechado? Fechado. Se tivesse com o olho aberto, tinha ficado mais legal. Eu acho que eu furei a mão do Felipe. Ela ficou sendo meu... E é isso. Tá, então agora vai eu... Ah não, eu ia com a mão na frente. Porque a gente ia na frente. Depois vai você de novo. Então agora, três vezes a gente vai. Você vai com a Lolo, então, na frente? É, você vai com a Lolo atrás? Você vai com a Lolo na frente? A gente vai atrás no segundo. No segundo. É, no segundo. No segundo do primeiro. É. Entendeu? No segundo é tranquilo. No primeiro tá mais medo. Então é isso. Então a gente vai agora, eu vou com a Lolo de novo. E o maninho vai com o Juan. Vamos lá. E aí Se inscreva no canal 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 Mãe, ela foi numa pior Que é a montanha-russa de madeira É que dá a sensação que vai cair, né? Mas é muito boa Deus me livre Eu queria ir de novo, mas a minha cesárea É tipo assim, você tá solta no ar É uma delícia Gente, o beijo tá com soninho Ai, tá com soninho, mamãe E é isso, quando eles vêm aqui eu pergunto qual foi a sensação Vamos ali ver a cara dela Vamos lá ver, vamos, vamos, vamos Pera E aí? É muito boa É muito boa Viu? É muito boa É muito boa A gente vai de novo A gente vai de novo, porque ele quer o banco da frente E a mulher não deixou a gente segurar a fila Agora a gente vai tentar segurar a fila pra ir no da frente Ele quer o vídeo O Manin vai também, você quer ir? Por que não vai depois? Eu tô morrendo de fome Só mais uma, só mais uma Eu tô com fome Meu celular Eles só querem comprar o vídeo da frente Meu celular? Ah, eu ia com eles Então vai Não sei Ah, o Lolo vai comprar o vídeo E a foto, será que ficou boa? Como é que ficou a foto? Quer ir de novo? Oi? Quer ir de novo? Não Tá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não O Lolo, o Felipe falou que o Juan desmaiou Cadê o vídeo? Tá sério? Eu Como assim ele foi do lado de uma menina que não sou eu, Lohane? Como assim? Ele não tinha que ter ido sozinho Eu deveria ter ido, né? Ou ele deveria ter ido sozinho Do meu lado não, do meu lado ninguém senta Exatamente, ainda mais uma mulher Nós vamos conversar Mas vamos conversar quando ele voltar Vamos ver se o Juan desmaiou mesmo O Felipe falou que o Juan desmaiou Nunca ouviu Você não desmaiou pelo menos Não, e eu fui de olho aberto, gente Aperto E vou na Big Tower Eu vou desmaiou, velho Eu vou desmaiou, olha lá Ai, gente, agora vamos comer, né? Porque a gente não é de ferro E depois a gente vai no Rebolisto Gente, então é isso Andamos três vezes na Fire Reap Vocês são loucos Sim Mas eu iria também Sim, muito legal Três vezes na Fire Reap Agora eu quero se refrescar E agora vamos encontrar algum lugar Pra gente poder comer, né, amor? Eu tô morrendo de fome, gente A gente tá aqui desde manhã Sem tomar nem café Né, amor? E isso aqui A gente ainda tem mais três brinquedos pra andar Né? Mas tá legal Tá ótimo, tá da hora Próxima vez que você Pra gente vir pro Beto A gente tem que pegar dois dias Sim Um dia só pros brinquedos E um dia só pras atrações Sim Eu queria ir no negócio do trem Não vai dar Eu queria ver o zoológico Não vai dar Eu queria ver o Natal do Shrek Não vai dar Sim, verdade Mas enfim Vamos lá, então Olha, gente A capivarinha ali, ó Tomando banho Vocês não vão ver Mas ela está ali, ó Ela vai pra comer no matinho Ela vai subir, ó Olha lá Que bonitinho Gente, agora vamos andar nesse daqui Né? Que é aquele disco Aqui na área Nerf E... Tá animada, mano? Pra andar nesse? Tá animado, Lulu? Tá animada? Esse você vai Ah, depois que a sogrinha Andou na montanha roçelando E todos agora Então você vai na torre Ah, ela vai na torre Ah, ela vai na torre Não, mas acabou de falar que vai na torre Vai na torre, mulher? Não, eles estão falando coisas da cabeça deles Não, ó, três pessoas pra comprovar Então é verdade Sim Depois a gente pode ir nesse também Pra molhar todo mundo Ela tem esse que eu queria ir, né? Mas de boa Não, a gente vai no outro ali primeiro Eu quero comer aqui Aqui? O cheiro é muito bom Deve ser muito gostoso Então vamos Pessoal, agora a gente vai aqui na Spin Blast Ah, é aqui, ó A entrada E o brinquedo já tá funcionando ali Bora Gente, não vamos conseguir gravar, né? Porque não pode levar a câmera Mas o brinquedo tá... Esse não é de água Esse é esse aqui, ó Vai passar aqui agora É, agora eu tô aqui Não é de boa, não É de boa, sim Vou levar a câmera lá pra cá E peraí Oh, ó o seu... Flávio Flávio Ih, eles tão indo em mais um brinquedo E agora eu fiquei de babado B Porque ele dormeu Gente, o pessoal Foi nesse brinquedo daqui Só que daí acabou a energia Eles tão esperando voltar E eu tô aqui com o príncipe Vem Neném Né, tia Vem Meu amei A tia vai pegar o neném A tia vai pegar o neném Aí estou aqui aguardando Eu acabei de ir É bem legal Se vocês virem aqui vão Que é muito top Não deu certo Então nós vamos Vamos comer, gente A gente tava ali na fila Eu, a Caia, a sogrinha O Lipe e o Juan E o brinquedo faltou luz Aí a gente vai comer primeiro A gente ficou parado lá uns 20 minutos Então a gente vai comer E depois Provavelmente o brinquedo já vai estar funcionando A gente vai lá Como a gente não tá pegando fila Então é mais fácil Sim Agora vamos comer aqui Mostra aí Olha, a Burger Mania da área Norte Sim, bora lá You see? Adiós